A senhora chamava o perforo que eu venho com o Luiz Biscuit e a D.R. Bonas. A senhora chamava o perforo que eu venho com o Luiz Biscuit e a D.R. Bonas. A senhora chamava o perforo que eu venho com o Luiz Biscuit e a D.R. Bonas. A senhora chamava o perforo que eu venho com o Luiz Biscuit. A senhora chamava o perforo que eu venho com 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 o per Bora, bora, põe a mão dentro pra mim Põe a mão dentro pra mim Isso, bora Bora o Luizão Isso, garoto Bora o Luizão Põe a mão dentro Põe a mão dentro pra mim Sado up Sado up Bora Luizão Isso, mais um Mais um Mais um Isso Boa, garoto Põe 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 a mão dentro Põe o coração Põe o coração A CIDADE NO BRASIL 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 sete, oito 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 Aê, caroço! Aê, caroço!